Bom, para quem como eu já vendeu no mercado livre e com as novas regras de reputação se viu forçado a parar de vender na plataforma, aí vem uma boa notícia. Quando vendemos algo que ainda será produzido, ou seja, um item personalizado, seja ele qual for, desde um móvel a um personalizado para festas, é normal, muito normal, que haja um prazo de produção para que esse material fique pronto, ou seja, ele possa ser enviado. Com as novas regras de reputação do mercado livre, ou você postava em dois dias após a compra ter sido confirmada ou a sua reputação iria cair por atraso na postagem desse produto. Com isso, muitos vendedores pequenos e até mesmo alguns grandes deixaram de comercializar na plataforma justamente porque, se a reputação cai, você não consegue realizar novas vendas. E personalizar um item em dois dias e realizar essa postagem é algo muito complexo, principalmente porque sem o ok do seu cliente, você não pode produzir. Nesse caso, uma ótima novidade está surgindo. O mercado livre recentemente começou a implementar na sua plataforma, né, buscar categorias com itens que são personalizados ou que são fabricados, né, após a venda e começou a permitir com que você coloque o seu prazo de produção, ou seja, você determina quando aquele produto será postado. Essa realidade já pode ser vista na categoria de camisas personalizadas. Acessando o seu menu de produtos e clicando em modificar, você já vai conseguir ver a opção de definir um prazo de produção. Com isso, se você não descumprir o prazo que você mesmo determinou lá no mercado livre, a sua reputação permanecerá em tárquia. Isso, é claro, possibilita o retorno de muitos vendedores à plataforma. Lembrando que isso ainda não está sendo amplamente divulgado. Por quê? O mercado livre aos poucos está procurando essas categorias que possuem itens que serão personalizados. Ou seja, aos pouquinhos eles estão organizando isso. Ainda não são todas as categorias que têm essa opção. Bom, esse assunto ainda é muito novo e pouco explorado. Se você quer saber mais novidades sobre isso, se você quer ficar antenado com essas mudanças internas, não se esqueça de assinar aqui embaixo o nosso canal e ativar o sininho. Assim, quando postarmos um vídeo novo, você recebe e poderá, assim, acompanhar a evolução de todo o processo. Não só do mercado livre, quanto dos correios. Bom, eu aproveito esse vídeo rápido para atualizar vocês quanto à questão da postagem nos correios com a exigência da nota fiscal. De acordo com o Sebrae, em entrevista ao jornal O Globo, os microempreendedores individuais, ou seja, os MEIs, não têm mais a obrigação de postar com nota fiscal. Assim como sempre foi. Se você procurar saber, no vídeo anterior sobre os correios, eu falei que isso era uma contradição. Ou seja, se o MEI não precisa emitir nota fiscal, a não ser que seu cliente peça, seria uma contradição ele fazer uma postagem com essa nota fiscal. Além disso, na declaração, você tinha que assinar um termo afirmando que aquilo ali não era objeto de uma venda, ou seja, não era fruto de uma negociação comercial. E nisso, claro, você entra numa grande contradição. Há uma nova declaração de conteúdo disponível no site dos correios, eu vou deixar o link aqui embaixo, que não tem mais essa declaração de não comercialização. Lembrando que essa regra vale apenas quando você posta um item para pessoa física. Se você mandar para pessoas jurídicas, ou seja, empresas, é necessário a emissão da nota fiscal. Bom, se você é pessoa física e faz um grande volume de postagens, fica aí um alerta. De repente, agora, é a hora de se formalizar e evitar futuros problemas. Até onde eu sei no momento, em conversas com alguns gestores dos correios, essa fiscalização já acontecia em itens internacionais. E agora passará a ser feita em itens nacionais também. Contudo, até onde eu sei, até onde chegou a minha informação, o grande foco dessas operações será o Mercado Livre e outros meios de postagem que usam as famosas PLPs, que são aquelas etiquetas lógicas de postagem. E aqui, para finalizar o vídeo, se por acaso você, assim como eu, vendia no Mercado Livre em grande volume, eu já tinha mais de 7 mil vendas, e via minha reputação ficar vermelha da noite para o dia com essa mudança. Se isso aconteceu com você também, aí vai uma dica importante. Faça uma grande promoção. Algo que realmente possibilite e, claro, desperte o interesse no seu cliente de comprar aquele produto. Ou seja, no meu caso, num produto de R$25, eu vendia por R$5. Se você conseguir conquistar 60 novas vendas, simplesmente o Mercado Livre deixará de analisar todo o seu período, ou seja, todos os anos que você tem de Mercado Livre, e analisará apenas os últimos 4 meses. Com isso, chegando a mais 60 vendas, finalmente a sua reputação vai voltar para o verde. E com isso, é claro, novas vendas virão. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, aquele roteiro de sempre, clica aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, e, claro, ative o sininho para receber sempre as notificações aqui do canal. Até o próximo vídeo.